Mua, mua, mua que não há igual e me saliu contigo F***, f***, on, p*** Mua que não há, não há em me sinto Mua, 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 mua Minha vida era com o Lilimicina Mas logo que te conheci Me acalmaste e feito vacina Mulher E era só acordar com a vanga E era só acordar 3C E era só acordar caixas Mas você mudou minha vida Essa mulher que eu sempre sonhei No, baby Eu juro É contigo que eu aprendi a amar Essa mulher que eu sonhei No, baby Eu juro É contigo que eu aprendi a amar Me lembro muito bem Pela primeira vez que eu te vi E te conheci É tão difícil entender Oh, baby Como se apaixonei É contigo que eu quero viver É contigo que eu quero viver Mulher É contigo que eu quero casar e ter filho Essa mulher que eu sempre sonhei É contigo que eu aprendi a amar Essa mulher que eu sonhei Essa mulher que eu sonhei Oh, baby Eu juro É contigo que eu aprendi a amar My baby My baby My baby Te agradeço Você é minha vacina Você mudou minha vida Oh, baby E é você que me faz bem Faz bem Me lembro que eu quero casar e ter filho É contigo que eu aprendi a amar Essa mulher que eu sonhei Essa mulher que eu sonhei Oh, baby Eu juro É contigo que eu aprendi a amar Essa mulher que eu sonhei Oh, baby Eu juro